Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início hoje, tá saindo do forno esse canal, é o diário de um cupcake, eu espero que vocês gostem. Vamos falar sobre cabelo, sobre moda, viagens, então tá sendo feito com muito carinho, muito amor pra vocês. Hoje eu tô trazendo um sucesso aqui, pra inaugurar o canal eu já vou inaugurar com um sucesso, que acabou de sair da Beauty Fair, que é esse kit da Scala Brasil, a dona Scala trouxe pra gente, hoje eu vou falar sobre esse pio aqui, ó, de pimenta, gente. Tem também um de girassol que eu vou trazer pra vocês nos próximos vídeos. Eles são maravilhosos, eu usei no meu cabelo, vocês estão vendo que o meu cabelo é 4C, né? Bem caracolado. Mas eu vou falar sobre também cabelos com química, cabelos com... cabelos liso, cabelos com coloração, cabelos sem descoloração, porque eu também já fui ruiva, então eu vou tá mostrando pra vocês um pouquinho algumas fotos das minhas transisões durante esses anos. Então, eu sei tudo sobre cabelos, mas nunca compartilhei assim, e hoje eu tô fazendo um canal pra amigos, pessoas que querem compartilhar, olha, isso ficou bom no cabelo dela, talvez porque vai no seu, o seu também é parecido. E hoje eu vou tá falando sobre esse produto pra vocês. Lá vem meu cabelo, olha, vem nessa caixa maravilhosa, gente. Eu fiz o pedido pelo site mesmo da Scala. Esse aqui é o shampoo. Ó, vou mostrar pra vocês. Vem de pertinho, ó. Essa é a caixinha, ó. Como eles também, metade desse dinheiro vai pra causas ambientais e pra adoção de animais, então eles colocam uma fotinho aqui, ó. É bem legal, gente. Esse novo design da Scala. E são embalagens biodegradáveis, então daqui a 10 a 8 anos essas embalagens não vão existir mais, então não faz mal pro planeta, e sim faz muito bem pro planeta essas embalagens, né, com plástico, mas é tudo biodegradável, gente. Tudo vegano. Olha isso. E de pimenta. Que eu falo, já tira uma olhada. Eu brinco com meus amigos disso. É maravilhoso. Vou tá mostrando pra vocês aqui a textura, ó. Eu já usei, viu? Laguei meu cabelo com ele. Nos próximos vídeos eu vou tá mostrando pra vocês passo a passo, tá? Esse como é o começo, olha como ele é meio gelatinoso. É maravilhoso esse shampoo da Scala. Eu não fiz o passo a passo, mas nos próximos eu vou mostrar pra vocês como que eu lavei, como que eu enxaguei com condicionador e hidratei com creme de tratamento. Você viu que ele é bem gelatinoso a consistência dele? Esse shampoo, gente, quando eu passei no meu cabelo, a primeira sensação foi de desmaia-fio. Ele deixa o cabelo muito sedoso, muito brilhoso, muito gostoso, sabe? Não parece que você tá passando shampoo que agride, que você sente aquela rigidez, não. Ele parece que você tá passando condicionador ou um creme de tratamento. Esse shampoo é maravilhoso, esse shampoo de pimenta. Vou deixar ele aqui do ladinho. Depois, o segundo passo, aqui tem um gatinho, olha, tá escrito aqui. Muito amor pelos felinos e disposição para livrar-os dos perigos das ruas, ajudando a encontrar um lar seguro. Essas são as motivações dos voluntários que, em 2003, criaram a ONG Catopolis, ó. Essa é a ONG que eles estão ajudando. Tá no condicionador. Olha a caixa também. Muito lindo o design da Scala. Estão de parabéns. Eu fiquei maravilhada. Assim que lançou, que eu vi, falei, gente, eu tenho que trazer isso para o meu canal. É novidade esse canal, tá? Olha a textura aqui do condicionador. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais rígido que o shampoo. Você sente o cabelo bem desmaiado, gente, quando vocês usam esse shampoo e esse condicionador. O cheiro é um cheiro, assim, um pouquinho de perfume masculino, bem forte. Vou falar para vocês que o cheiro eu não gostei muito. Eu gosto mais de perfumes doces, mas é muito bom. Deixou meu cabelo super hidratado, ó. Deixou meu cabelo bem solto também. E em seguida, depois que eu usei o shampoo condicionador, eu usei esse aqui, que é o PPFoss. Ele é 3 em 1. E ele também vem com um bichinho aqui do lado, ó. Todos eles vêm com um diferente, tá vendo? Tá adoção. E vem também com um folhetinho. Eu não mostrei para vocês, mas todos eles, ó, vêm com um folhetinho aqui. Aqui. Amar o planeta faz bem. Eles falam das causas que é biodegradável a embalagem dos produtos. E temos critérios muito transparentes para a escolha dos projetos que vamos apoiar. Então, eles estão apoiando essa causa mesmo de amar e cuidar do planeta, que é muito importante, né, gente? Cuidar do nosso planeta. A gente vive aqui, é o nosso lar. Então, tem tudo para, né, para dar certo você fazer um produto assim, que ama, que faz bem para o planeta. Então, aqui tá dizendo que esse creme é um creme condicionador de tratamento, protetor térmico, hidratante diurno, sem enxágua. Então, ele é 3 e 1. Gente, eu tô apaixonada por esse creme aqui, 3 e 1. Foi tudo no site da Scala, porque ainda não estão, né, nos comércios aqui perto da minha casa. Comprei tudo pela Scala. Paguei mais ou menos 70 reais e 70 centavos, que é o que eles estão pedindo. O frete ficou, acho que uns 15 reais, chegou pela Sedex na minha casa. Foi super rápido. E eu tô super feliz. Tô super feliz com essa... com esse lançamento da Scala. E como é de pimenta, eu amo pimenta. Então, gente, é um produto que eu não vou deixar faltar na minha casa. Eu vou ter sempre esses produtos aqui. Bom, depois eu vou colocar no Instagram fotos desses produtos pra vocês acompanharem direitinho da descrição, o que que vem, né, nesses produtos também. E é isso, gente. Esse blog, esse... Esse canal do YouTube tá saindo do forno mesmo. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês se inscrevam no meu canal, que eu vou estar sempre trazendo novidades de moda, vou estar trazendo novidades de viagem, de cabelo, de tudo. Tudo que eu gosto e quero compartilhar com vocês. Compartilhem com seus amigos, mandem pra eles, se eles têm curiosidade também de conhecer esses produtinhos aqui maravilhosos da Scala Brasil. Tem outros também que eu vou trazer pra vocês, que eu já usei, mas que eu não fiz, né, que esse blog é novo, e eu vou fazer, que eu vou usar de novo, vou falar pra vocês. Já tenho opiniões sobre produtos da Scala, sobre produtos da Lola, tenho opiniões sobre produtos da Forever Lease. E eu vou trazer tudo pra vocês aqui, em primeira mão, nesse canal, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo.